Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre como salvar seu casamento em 30 dias. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o como salvar seu casamento em 30 dias pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo. E que, aliadas ao como salvar seu casamento em 30 dias, me ajudou a descobrir como mais de 7.500 pessoas restauraram um casamento praticamente perdido. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer aprender de uma vez como salvar o seu casamento com um método simples e certeiro. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como salvar o meu casamento. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja descobrir como mais de 7.500 pessoas restauraram um casamento praticamente perdido. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o como salvar o seu casamento em 30 dias. O como salvar o seu casamento em 30 dias não é vendido no Mercado Livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso, eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do como salvar o seu casamento em 30 dias. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o como salvar o seu casamento em 30 dias. E lembre-se, tudo isso só funciona com como salvar o seu casamento em 30 dias. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora, garanta o seu e não perca.